Pelo menos 15 pessoas morreram na Colômbia e em episódios de violência neste final de semana. Na madrugada desta segunda-feira, em Barranquilha, seis indivíduos foram baleados na saída de um bar. A polícia atribuiu o ataque a uma retaliação do clã do Golfo contra os costeiros, duas gangues de traficantes da região, devido a uma disputa por um carregamento de cocaína. A investigação estabeleceu que três das vítimas têm tatuagens com alusão aos costeiros, e outras informações mostram que são todos membros, aparentemente, dos costeiros. Em Landazuri, no departamento de Santander, a população reagiu ao assassinato de um professor, esposa e dois filhos na madrugada de domingo. Os moradores lincharam cinco venezuelanos a quem atribuíram o crime. Além dos mortos, os dois episódios deixaram quatro feridos.